Fala rapaziada, Neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje vamos fazer aqui a corrida de golias 50 voltas atualizada 2022. Estamos aqui em maio e hoje vamos fazer a corrida de golias 50 voltas que dura 9 horas, 10 horas, tudo aqui. Vamos ver o quanto que vamos ganhar aqui de dinheiro aqui em cima, dinheirinho do jogo, o quanto que vamos ganhar de nível, quanto nível que vamos subir. Eu estou aqui em nível estrela 3, 139 e o tanto que vamos ganhar aqui de maestria do carro que seria ponto de habilidade e o tanto de sorteio também. Vamos ver tudo isso, lembrando que eu estou falando um pouquinho baixo aqui porque eu estou gravando esse vídeo de madrugada, tá galera? Para mim começar a gravar agora, deixar o game rolando aqui no automático e dormir e amanhã de manhã eu mostro o resultado. Então, antes da gente começar, vamos reparar aqui como é que está tudo. Deixa eu até tirar um print aqui, né velho, para ficar bonito, né? Ó, temos aqui 15 milhões, beleza. Nível centro e 39 estrela 3. Lembrando que a estrela, sempre quando você chega num nível limite, a estrela aumenta e você reseta o seu nível, tá bom? Então, quer dizer que eu já consegui resetar meu nível 3 vezes. Então, capaz, eu não subi muito o meu nível porque eu estou nível muito alto aqui no jogo. Então, vamos lá, 15 milhões. Estrela 3, 139. Maestria do carro, zero. Eu zerei para ficar bem legal para a gente. Deixa eu até tirar um print, senão vai que eu esqueço, dá tudo errado. E aqui os sorteios agora, galera. Olha, deixa eu ver aqui o tanto que eu tenho. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu tenho 45 sorteios, tá? Porque agora eu abri mais um, né? 45, 46. Vamos ver o tanto que vai dar. Deixa eu até tirar outro print aqui, salvando tudo. Super sorteio, quantos que eu tenho? Eu vou ter 14, tá? Porque esse daqui conta como se fosse 1, né? Hum, tirei uma graninha legal aqui, ó. 14 super sorteios ou 15, tá legal. Tá tudo salvo aqui para a gente poder comparar. O dinheiro aumentou só um pouquinho, mas pode até desconsiderar. 15 milhões mesmo. E agora deixa eu só configurar o jogo aqui, colocar o jogo bem no baixo. Os gráficos aqui já estão no low, porque se não dá de madrugada, pode dar algum erro. Os gráficos estão assim. E agora eu vou afunilar aqui a tela, deixar o jogo bem esquisito mesmo, cara. Isso aqui, galera, é para o jogo não cair, para não exigir muito do PC. Já que eu jogo no PC, então para ele ficar ligado, para ele não der nenhum erro, não travar, não cair, é bom deixar dessa forma. Se você tiver alguma configuração no console, também faça isso. Vamos lá. Event Lab. Aí aqui eu vou em meus eventos, porque a corrida de Golias foi eu que fiz. Golias de 50 voltas, canal do nego. O código dela vai estar embaixo, com certeza, tá bom? Mas é essa daqui, é uma corrida que eu fiz para a gente. Vamos lá, solo. E o carro que eu vou usar vai ser aqui o sexto Elementor Forza Edition. Cara, eu estou muito curioso para ver o tanto de nível que a gente vai subir, como que vai ser, como é que vai funcionar, se mudou muita coisa, se a gente vai ganhar muito XP. Eu quero muito ver isso, velho. A corrida já vai começar, vamos lá. E foi, velho, foi, foi. Galera, tem uma setinha que eu uso, é que assim, você pode ver que o jogo está ali configurado, né? O que acontece? Para essa tunagem que eu fiz dar certo, você tem que deixar na sétima marcha. Você começa a corrida, pula para a sétima marcha e deixa só acelerando. Sei lá, põe uma fita ou deixa pressionada aqui de alguma forma. Eu deixo pressionada aqui na mesa, com tipo um apoio aqui. Aí eu deixo, ó, sem nada, é assim de madrugada. Isso aqui é um recurso do game, não tem nada de errado, está tudo ok. Então é assim que vai, você pode ver que o carro vai certinho, não tem erro nenhum. O PC aqui, ele fica tranquilo, deixa eu até olhar aqui, ó. A lata tranquilo, 17 FPS, temperatura tudo ok, beleza. E só deixar aqui, velho. Agora é claro, eu vou dar uma dormidinha aqui, vou dar um cochilinho e amanhã vamos ver o resultado, vamos ver o tanto de dinheiro, XP, tudo que eu vou ganhar, cara. Galera, acabei aqui de acordar, estou no dia seguinte e a corrida já acabou. Eu queria pegar o finalzinho dela, mas não deu tempo, velho. Então eu já estou aqui no dia seguinte, até troquei de roupa, estou com a roça até inchada aqui, dormi demais nesse frio. Vamos lá, aqui está o tempo da corrida, né, 9 horas, deixa eu, peraí, deixa eu aproximar aqui. 9 horas e 46 minutos na minha tunagem. Então esse é o tempo que você vai gastar para fazer as 50 voltas de Golias, beleza? 9 horas e 46 minutos. E cada volta, a melhor volta que eu tive foi 11 minutos, que está aqui aparecendo para vocês, 11 minutos e 41 segundos. Então, ou seja, toda volta que você fizer vai demorar em torno de 12 minutos, vamos arredondar aqui. E a corrida inteira de 50 voltas vai durar 9 horas e 46, ou talvez 10 horas, vai depender. Agora deixa eu clicar aqui no jogo, porque eu estava com medo de sair. E aqui eu subi bastante de nível, não, estou 140 aqui. Vamos ver, cara, deixa eu ver se o jogo já está saindo som, deixa eu ver se deu alguma bugada, alguma coisa. Eu acho que está tudo ok, hein. Vamos lá, apertei, cara. Vamos ver qual que vai ser a premiação. Ih, rapaz, foi, foi, desculpa. O jogo está um pouquinho bugado ainda. Vamos ver aqui. 68 mil de XP, galera. Ainda não vale a pena. Eu pensei que tinha mudado aquele negócio de dar pouca XP, quanto mais corridas você faz. Mas, por enquanto, pelo menos, parece que está a mesma coisa, né. Então, 50 voltas de colinhas aí, deu 68 mil de XP. Cara, é muito pouco, velho. Que isso. Isso, mas tá bom. Vamos ver o resto aqui, o que aconteceu. Bora lá. Bora ver o tanto de nível que a gente upou. Eu vou apertar aqui no Start primeiro e vou colocar o jogo, né, Full HD aqui, tudo bonitinho, do jeito que estava aqui. Deixa eu só ver se vai acontecer alguma coisa. Se tem alguma coisa para eu mostrar para vocês, enquanto o jogo carrega. Mas eu acho que não tem, não. Aqui vai voltar no menu normal. Isso. Menu normal, todo bugado do jeito que a gente deixou. O nível aí eu upei. E vou estar comparando aqui. Deixa eu apertar no Start primeiro. E deixa eu só consertar o jogo aqui. E prontinho, galera. Já reiniciei o jogo. Já tá tudo bonitinho. Tá tudo aqui na área. Primeiramente, vamos ver o nível. O nível que eu estava, né, vou até deixar um print aqui com vocês. Aqui, olha. Eu tirei um print aqui para a gente ver. O nível que eu estava aqui era 139. E agora eu tô aqui 142. Não valeu a pena porque, como eu mostrei para vocês, a XP foi muito pouca, né. O dinheiro que eu estava era esse daqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí. Eu acho que assim tá bacana, né, para vocês verem. Era 15 milhões, 124. Ganhei pouquinho também porque a gente upou pouco, ganhou só 60 mil. Para você fazer essa corrida de golias para upar, não vale a pena porque foi nerfado. Antigamente a gente ganhava 3 milhões, 4 milhões, lá vai bordoada. Só que aí a Playgrounds nerfou. Então, questão de nível, não vale a pena. Questão de sorteio. Esse daqui eu tinha 45. Vamos ver quanto que eu tenho agora. Ganhei uns 3 sorteios. Porque, tipo assim, para quem não sabe como que a gente ganha muito desses sorteios, é o tanto de nível que a gente vai upando. Basicamente, quanto mais a gente upa, mais nível de sorteio a gente... Mais sorteios a gente ganha. Então, como eu upei 3 níveis, eu ganhei em torno de 3 sorteios que vocês viram lá. Estava 45, agora está 47. Super sorteio. Vamos ver se saiu algum. Não, nada. Ganhei nenhum. Super sorteio. Eu acho que costuma sair quando você aumenta a estrela, ou de 50 e 50 níveis, alguma coisa assim. Deixa eu doar esse daqui para presente, para novos jogadores, como eu sempre faço. Só um segundinho. Eu sei que é uns carros simples, mas para quem está começando, pode ajudar demais. Espero que você goste, sua game tag. E é isso aí. Então, sorteios, super sorteios, está muito vinculado ao nível. E como a gente ganha muito pouco XP, também não vale a pena. Nível, dinheiro, sorteios, esquece. Golias não dá. Agora, deixa eu ver. Faltou a maestria do carro, hein, cara? Será que deu 999? Será que para ganhar ponto de habilidade vale a pena? Vamos ver agora, velho! Não, galera, não. Infelizmente, parece que bugou, ou eu não ganhei pontos de habilidade. Cara, será que a Playgrounds, quando a gente deixa offline o game, ela, de alguma forma, ela está nerfando os pontos de habilidade? Porque eu lembro que esses pontos aqui, eu estava ganhando em uma volta, que era 12. Cara, que doideira, velho! Eu ganhei só 12 pontos de habilidade. Eu pensei que estaria 999. Então, de alguma forma, a Playgrounds nerfou para quando a gente deixa a corrida automática. Quando você deixa a corrida automática por muito tempo, você não ganha pontos de habilidade. Então, definitivamente, a corrida de Golias não vale a pena, velho. Não vale a pena de jeito nenhum. Que isso, galera! Então, parece que, de alguma forma, a Playgrounds, ela colocou para quando a gente faz a corrida automática, quando passa um tempo, não sei se é 15, 20 minutos, e ela vê que você deixou aqui no automático, você para de ganhar pontos de habilidade. E esse é o novo nerf dela. Beleza? Então, inscreva-se aí no canal para você não perder novos conteúdos aqui. Porque vai ter muito conteúdo ainda sobre Forza Horizon 5, sobre Need for Speed, sobre The Crew, sobre Test Drive Simulator, sei lá, cara. Tudo quanto é jogo de corrida e de esportes, eu vou trazer aqui para vocês. E por isso que você tem que estar inscrito, beleza? Abraço, nego! Atémos juntos sempre. Valeu e fui!